O sarin é um agente neurotóxico mortal utilizado como arma química. Fabricado pelo homem, tem sua origem na Alemanha, onde era utilizado como pesticida. É proibido pela Convenção contra Armas Químicas de 1993. Ataca o sistema nervoso e apenas uma gota pode matar em poucos minutos se não for feito o tratamento. Incolor, inodoro e sem gosto, se mistura facilmente a água. Pode ser utilizado para fabricar um veneno ou para contaminar um alimento. Na forma de gás, se espalha na atmosfera e contamina o ar. Uma exposição leve causa dor de cabeça, visão turva, dificuldade para respirar, vômitos e diarreia. Em altas doses, causa perda de consciência, paralisia, parada respiratória e, finalmente, a morte. Em 1988, 5 mil pessoas morreram em um ataque de Saddam Hussein, na cidade curda de Halabja, norte do Iraque. 65 mil pessoas sobreviveram com sequelas graves, principalmente doenças de pele e respiratórias. No Japão, 13 pessoas morreram e milhares ficaram feridas em 1995 no ataque no metrô de Tóquio.